O líder da Organização Mundial do Comércio, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, se reuniu hoje aqui em Brasília com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Entre os temas tratados, está a retomada das negociações da rodada de Doha na OMC. Roberto Azevedo se diz otimista com a retomada da rodada de Doha, mas acredita que para chegar a um acordo é preciso haver a flexibilização dos países. É uma negociação difícil, mas claramente não é uma negociação impossível. Os negociadores em Genebra estão dando sinais de pragmatismo, de criatividade. O Brasil é um deles, sem dúvida, é um ator importantíssimo, estará sempre no centro dessas negociações, no centro da definição do que pode ser feito em Genebra ou não. É um país muito importante, tem muito a ganhar com essas negociações. Em julho, nós temos um mandato para concluir o programa de trabalho para a finalização da rodada de Doha. O programa de trabalho não deve ser confundido com a finalização em si própria. É um programa de trabalho que levará à conclusão da rodada. A rodada envolve o setor agrícola, industrial e de serviços. Um dos pontos centrais da discussão está ligado aos subsídios agrícolas e acesso a mercados. Para o governo brasileiro, é preciso encontrar o equilíbrio, sempre defendendo os interesses do país. O Brasil, evidentemente, tem uma postura muito positiva de negociar, de discutir, mas sempre defendendo os seus interesses. E o que nós estamos buscando e buscaremos sempre é um resultado final equilibrado, que atenda as necessidades não só do setor agrícola, mas também da indústria. E vamos continuar a negociar, a conversar e ter todo o tipo de consulta necessária com a organização e também com as outras partes envolvidas. Um dos grandes acordos mundiais da OMC, fechado no fim de 2013, foi o Acordo de Bali, de facilitação do comércio. O Brasil já está em fase de implantação do Portal Único de Comércio Exterior, uma inovação que deve reduzir os prazos de importação e exportação quase pela metade. Dá uma estimativa de que vamos reduzir os tempos de exportação de 13 para 8 dias e de importação de 17 para 10 dias.